Música Olá cagadinhos, que espetáculo definitivo estar penetrando na cabeça imunda dos amiguinhos Como estão, azul de blues, fumando muita maconha Aposto que sim, azul não podemos estar devido ao inferno que o Brasil se tornou E aí metaleirinho, não gosta do capeta? Usa cruz de ponta cabeça, enfia o santo no cu Então já podem beijar a mão do mozo que é a mesma coisa Pois estar vivo hoje no Brasil é a mesma coisa que estar no inferno Sendo torturado pelo capeta Eu não entendi a capeta Então você fala na humildade assim que eu não entendi medicina A minha especialidade é matar, só o capitão que atiraria Que inferno Olha quem está aqui, se não é o cocô nudinho Cocô nudinho Sabe que iremos falar um monte de porcarias e verdades bolsonaristas que podem te fazer derreter Caquei Tem certeza? E se eu falar que o Lula é um baita de um filho da merda Juntamente com seus camaradas assaltaram o Brasil pelo bem do Brasil Você ficaria puto? Caquei E se eu te dizer que Didi Ali, teu ídolo, comia merda como você Você ficaria com medo? Fascistinha, caquei Falando em fascista, eu quero te dizer que Johnny Ramone, isso mesmo, teu ídolo número um Dono dos riffs mais merdas fodásticos da história É um racista de merda Você vai passar pano? Sério? Tô falando sério Mentira Tô te falando, você sabe que eu só falo merda Me conta Johnny Ramone, guitarrista dos Ramones, muitos dizem que é o pai da guitarra punk Talvez seja, não sei, tirando os estúdios, Lou Reed e o próprio Nehru Que eu acho uma bosta, só aquele curdo do Fabelias do Révis Pública gosta do Nehru Mas sim, Johnny Ramone é o pai daquela guitarra tosca Que é uma mistura de motosserra com máquina de lavar Parece um motor de pompa, só ele conseguia tirar aquele som Todos tentaram imitar, mas não conseguiram A guitarra de Johnny Ramone era única e para sempre Pois a música só piora com o passar do tempo Ha ha ha, tá tudo ficando uma grande bosta E Sex Pistols? Sex Pistols era uma banda fascistoide de merda, nem conta Outra hora tem conta essa história de bosta Legal Então, voltando a Johnny Ramone, ninguém gostava do cara Ele era chato, era um merda, metódico, aborrecido o tempo todo Bairrista, ultranacionalista, um cara sem amigos O único amigo dele era o Eddie Velho, vocalista do Kill Jam Legal Mas só porque Eddie Velho era Que bosta O Leme do Motorhead também conversava muito com Johnny Pois eles colecionavam objetos nazistas Viajavam o mundo comprando suásticas Mas Leme odiava nazistas Amor e ódio difícil Sua cabeça de merda é entender toda essa porcaria Lobotomia Leme não gostava muito do senso de humor de Johnny Que sempre estava fazendo piadas com pretos Mas Leme engolia pelo Ramones, pelo Joey Segundo relatos vistos no livro Na Estrada com os Ramones de Monty e Melnick Que reúne vários depoimentos sobre a banda Johnny tinha um senso de humor no mínimo questionável Entendeu essa merda? Tô confuso Segundo biografia dos Ramones, Johnny Não gostava de nada que não fosse branco Até suas cuecas eram brancas borradas de merda no meio O filho da puta do Johnny andava com uma carteirinha da Canclus Clã na carteira Não sei que rabo do diabo ele queria fazer com aquilo E se dizia muito interessado para entrar por o grupo Melnick era o motorista e faz tudo da banda Conviveu tanto com os rapazes que alguns o consideram o quinto membro dos Ramones Segundo ele, Johnny não era necessariamente racista Mas ele era bem pró-branco Ele tolerava as outras raças Ele precisava Mas era bem claro que ele não gostava delas Na verdade, ele carregava um cartão da KKK E fazia piadas sobre negros o tempo todo Não é um filho de uma puta Vai passar pano para o Johnny Ramone? Tô triste Não fica triste Se quiser eu te como depois Ok Johnny Ramone não conversava com o Joey Por anos, simplesmente porque o Joey Ramone era judeu Joey não suportava suas piadas com pretos judeus Johnny sempre dava um jeito de humilhar o Joey Que cada vez mais se fechava em seu mundo bizarro Mundo bizarro, entendeu? Não entendi O sonho de Johnny era que o Ramones fosse um trio Com o Didi Ramone cantando Johnny sempre fez de tudo para Joey sair da banda Ai que bosta de confusão de Joey com o Johnny Quando o CJ entrou na banda Os Ramones lançaram discos Com diversas músicas com o CJ cagando Johnny Ramone até voltou a gravar as guitarras dos discos Que fazia tempo que não gravava Desculpe te decepcionar, fanático do caralho Sério? Estou falando sério Que merda Joey Ramone chegou até a escrever uma música Que fez muito sucesso Chamada Quei, quei, quei Tuba, baby O qual conta que um membro da KKKKKKK Havia roubado sua namorada Sendo exatamente isso que Johnny tinha feito Há anos passados Roubou a namorada de Johnny A única pessoa que ele realmente tinha amado na vida Que merda de tristeza Bom dia, hein? Diversos relatos e biografias afirmam que Johnny era o autêntico Paulo Luciano Huck Difícil de vê-lo sorrindo Na biografia de Mark Ramone tem uma passagem que afirma que Johnny era o pau no cu da azorba de um racista porco Fiki News Você sabe, o que o Joey sempre disse Sendo os fascistas, eles estavam juntos Eu passei bem com Johnny Quer dizer, eu poderia avaliar essas coisas Você sabe, eles não eram diretos por mim Eu estava na banda Mas se eu o conheci em outro nível E ele usava esses frutos racais para mim E aí, Coconutinho, ficou triste? Vai passar pano? Vai aguentar o programa de Arréia Infernal até o final? Johnny não era racista Você está mentindo Não sou eu quem está falando Foi o Mark Ramone E está nos livros da biblioteca Mentira Não quero mais esse programa Eu sabia que você ia afrouxar Então vamos encerrar por aqui No próximo programa você não vem Caguei pra você E aí, vai passar pano pro filho da puta? Você vai continuar ouvindo os Ramones? Eu amo Ramones Então pensa aí Estamos na era do cancelamento Teus fãs podem te cancelar Caguei Eu vou continuar ouvindo Ramones Pelo Joey Eu também Hey, ho, let's go Hey, ho, let's go Você sabia que brusque e brup É um termo em alemão Tipo ataque relâmpago Que muitos nazistas usavam Para atacar judeus? Para Não quero mais ouvir Mas antes vamos ouvir um som pornográfico Conhece algum som pornográfico Cucunutinho Pornográfico? Sim, pra acalmar os nervos Sim, pra acalmar os nervos Não queria te deixar triste sobre o Johnny Ramones Caguei Eu entendo sua decepção Caguei Então, na fábua de hoje Caralho Vamos ouvir as bandas de Curitiba? Então vamos ouvir a banda merda com Vou cagar em cima de você Depois fazer cocô com a banda Birley E na sequência cigarro ba merda dos Valentinos cinco cordas Valeu, estou cagando pra você Poder ao cocô 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 Eu vou cagar em cima de você 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 A CIDADE NO BRASIL Fazer cocô, já sei que eu não Você que acheta salvando o Amazonas Salvando os bichinhos Jogando lixo no lixo Você tá enganado, tá fazendo tudo errado Só você fazer cocô E assim já não fazer cocô E o cigarro é uma merda O cigarro é uma merda Mas eu fumo pra caralho Mesmo sabendo faz mal pra mim Parece um idiota Parece sim Parece que não Parece que sim Parece que não É uma bola de frezes que fica muito duro Muito rígida E como ela é calibrosa A pessoa não consegue eliminar Ela vai ao banheiro E não consegue eliminar aquelas fezes que estão no reto Por isso que a gente chama também de impactação fecal Porque as fezes vão descendo e vão acumulando ali no reto E isso pode ter consequências sérias pra pessoa E se manifestar de várias formas Que nós vamos ver daqui a pouquinho Quando se fala, por exemplo, poluição ambiental Só você fazer cocô dia sim, dia não Que melhora bastante a nossa vida também Música Música